Número 27, para fazer a prova, Overdrive, com Francisco Valquimarães. Número 27, para fazer a prova, Overdrive, com Francisco Valquimarães. Número 27, para fazer a prova, Overdrive, com Francisco Valquimarães. Número 27, para fazer a prova, Overdrive, com Francisco Valquimarães. Número 27, para fazer a prova, Overdrive, com Francisco Valquimarães. Número 27, para fazer a prova, Overdrive, com Francisco Valquimarães.